Chegou a sua vez o Magazine Rodrigues. Olha a túnica, gente. Sabe quanto? R$ 11,99. Calça montaria, R$ 26,99. Coleção primavera-verão pra você, regatas a R$ 9,99. Bermuda adulto, essa é imbatível. R$ 34,99. Olha as bermudas, gente. R$ 34,99. São várias opções pra você. Olha o manequim lá em cima. Uma mais bonita que a outra, por apenas R$ 34,99. E a calça? Olha, essa calça é lançamento. Essa calça é a transe. Lançamento pra você. São strass costuradas à mão. É no Magazine Rodrigues, aqui em São José do Rio Preto, que fica na rua. Jorge Miriçá, R$ 29,52. Aceita Master, aceita o Visa, aceita o Hipercard. Magazine Rodrigues, telefone 3234-1754. E um detalhe, hein? Coleção primavera-verão, infanto juvenil. Já está chegando na loja. Corra pra cá. Magazine Rodrigues, 3234-1754. Ó, mostra a loja. Que coisa linda. Só falta você.